O câncer de mama é o tipo que mais atinge mulheres em todo o mundo. No Brasil, ele ocupa a primeira posição em número de mortalidade. Pensando nisso, a prevenção precisa ser cada vez mais intensificada e incentivada. Em um evento realizado com o intuito de declarar a abertura das campanhas, as fotos foram expostas e admiradas por todos. Agora que chegou o outubro rosa, nós decidimos homenagear nossas queridas pacientes com essas fotos lindíssimas que a Meire fez, como uma forma de celebrar assim, celebrar a vida e mostrar uma outra forma de enfrentar essa doença tão terrível que assola tanto o país. Meire Caixeta tem por objetivo mostrar a beleza dessas mulheres que tanto lutaram, além de resgatar a feminilidade e a sensualidade que, por muitas das vezes, podem se perder durante o tratamento. Esse trabalho foi feito de maneira que exaltasse tanto a beleza quanto a coragem e a força dessas mulheres que lutaram bravamente contra o câncer. Hoje elas estão curadas, muitas delas em processo de acompanhamento. E no meu trabalho, eu trabalho há 14 anos com fotografia, e eu sempre quis fazer algo mais do que só retratar pessoas. Então, todas elas estiveram na minha casa, eu ouvi as histórias dela e me emocionei profundamente com cada uma delas. Então, eu procuro sempre retratar além da fotografia. Isso aqui não é sobre fotos, isso aqui é sobre histórias, isso aqui é sobre sentimento, isso aqui é sobre amor. E as grandes estrelas da noite se abriram para compartilhar suas histórias e mostrar a força que existe dentro de cada uma delas. Na época da pandemia, eu deixei de fazer o meu monitoramento, porque quando minha mãe morreu de câncer de mama, eu sempre acompanhei fazendo mamografia. E eu, durante a pandemia, não fiz a mamografia. E aí, descobri o câncer. Mas eu passei bem, foi tranquilo, tive muita força, muita sabedoria, segurei muito na mão de Deus. Então, assim, eu tive, hoje eu sou uma outra Érica. Esse projeto é um projeto maravilhoso. Você vê com leveza as mulheres, você não vê sofrimento nos retratos. Você vê leveza, você vê sensualidade, você vê brilho no olho. Então, assim, foi um projeto muito bonito. E isso me trouxe uma emoção muito grande, reviver todos os sentimentos deste um ano de diagnóstico. E foi muito bom, muito gratificante. No início, eu fiquei em dúvida e aí logo pensei, por que não, né? Por que não mostrar para todas as outras mulheres que existe cura, que existe o tratamento, que a gente pode ficar bem depois de um câncer. Por mais que outubro seja o mês da conscientização, é importante que as mulheres se mantenham conscientes durante todo o ano. Realizar a mamografia é, acima de tudo, um ato de amor próprio. Outubro Rosa existe, não é à toa. Ele é famoso no mundo inteiro, isso não é um movimento do Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Só esse ano nós estamos aguardando 70 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Então, é uma grande epidemia. O que a gente pode fazer com isso? A gente pode conscientizar, fazer o diagnóstico precoce, procurar o seu médico, deixar a sua mamografia em dia, conhecer o seu corpo, se tocar, para que o diagnóstico ocorra da forma mais rápida e precoce possível, porque a cura existe. A gente chegar e se impactar, ter um sentimento de algo que realmente te move, que você olha e sai surpreso. E pensa, nossa, estou enxergando o mundo de outra maneira. Enfim, superar o câncer é viver um dia de cada vez. Se conheça, se cuide, se ame.